Salve rapaziada, mais um videozão insano pro meu canal. Rapaziada, o video de hoje eu tô muito feliz mesmo, porque hoje eu vou estar mostrando pra vocês o meu novo teclado e o meu novo mouse rapaziada. O inscrito me presenteou e eu fiquei muito feliz, então eu resolvi trazer pra vocês aqui. Mano, teclado novinho, semi-mecânico, dá o barulhinho, cara, é uma coisa de outro mundo, eu tô muito feliz. E o mouse também, é um negócio diferente, eu tava jogando no mobilador antes e mano, melhora muito, sabe, muito mesmo. E claro que eu vou estar trazendo pra vocês ranqueada e vários conteúdos mais de mobilador, tá. E galera, esse inscrito que me presenteou é o Jonas, o meu primo. Queria mandar um grande abraço aí pra ele, queria agradecer primeiramente a Deus, depois a todo mundo aí que me assiste. Queria agradecer a ele por eu ter saúde, por, sabe, por eu ter imaginação pra mim estar trazendo vídeos inovadores aí pra vocês, conteúdos inovadores. E é isso, rapaziada. E quando eu ganhei, ele mandou minha mensagem no Insta e no Whats, ele falou, mano, eu tenho um presentão aí pra tu, tava vendo que o teu teclado tá bem acabado. Então eu vou te levar aí na tua casa. Ele trouxe, rapaziada, e pra quem me acompanha já faz um tempo, sabe que o meu teclado, ele é velho pra caramba, mano. Ele não é, tipo, ele não tem nem marca, e o meu mouse também não tem nem marca. O meu teclado, eu tenho ele há uns 5, 10 anos mais ou menos, e as letras até apagaram das teclas. Eu até mesmo passei algumas vezes corretivo e escrevi as letras por cima de novo. Só que com o tempo que eu vou usando, sabe, vai apagando, tipo, uma semana no máximo apaga, 5 dias apaga. Então tava, mano, muito difícil, muito chato, porque eu não decorava as letras, sabe, e apagava toda vez. E o mouse também. Mano, mas claro que eu me esforçava pra caramba, mas hoje eu vou estar maçando pra vocês o meu teclado semi-mecânico, rapaziada. Eu tô muito feliz mesmo, semi-mecânico. Dá um barulhinho muito show. O mousezão também show demais. E eu queria agradecer muito aí a vocês, e também queria pedir pra vocês compartilhar o vídeo pra pelo menos um amigo de vocês, pra gente tá batendo logo a meta de 30 mil inscritos, rapaziada. Eu queria bater 30 mil inscritos antes do dia 24 de janeiro. Então quem puder me ajudar aí compartilhando, vai ajudar pra caramba. Então me deixa o likezão no vídeo. E lembrando, rapaziada, que o meu teclado, eu tinha ele há uns 5, 10 anos, mais ou menos, veio com o meu PC antigão. E o meu outro mouse, que eu tava usando, eu ganhei também do Jonas. Só que alguns dias atrás eu acabei pisando em cima e acabou quebrando a parte de cima. Só que eu colei com uma fita e também larguei uma cola em cima e tava pegando normal. Só que tava muito ruim de jogar. Então, eu tava me esforçando, só que eu tava juntando em dinheiro. Ou esperando o meu próximo pagamento chegar pra mim tá comprando um teclado e um mouse novo. Só que, Deus abençoe aí, agora o Jonas aí me ajudou com o teclado e com o mouse novinho lá. E lembrando que o meu mousepad é o mesmo. De 5, 10 anos, ele também veio com o computador. E tá velho, ele tá do mesmo jeito, tá desgastado. Mas, essa semana, eu vou tá fazendo um mousepad novo. Tipo, gigante, pra tá fechando toda a minha mesa. Um mousepad gigante caseiro. E, aliás, eu tava prometendo pra vocês trazer um vídeo montando ou fazendo um mousepad. Só que eu tô prometendo, ó, faz tempão e não tô trazendo. Mas, agora, essa semana, se der tudo certo, eu vou fazer. E vou tá gravando pra vocês, vou tá ensinando vocês a fazer. E é isso, rapaziada. Fica com o videozão, vamos parar de enrolação. Ah, e mais uma coisa. Se você não me segue no Instagram, tá no primeiro link da descrição. Acabei de bater 500 seguidores lá. Mano, muito obrigado mesmo. Fica com o videozão aí. Falou. Rapaziada, agora eu vou tá mostrando pra vocês o meu teclado novo. Mano, tem muita coisa aqui nele que eu tenho que mostrar pra vocês. Então, não pula o vídeo. Vou tá mostrando o meu mouse. E é isso. Eu não vou tá mostrando o meu setup. Porque eu fiz um vídeo, algumas semanas atrás, mostrando o meu setup. E vocês gostaram bastante. Aliás, o Trajadão FF comentou no meu vídeo. Fiquei muito feliz. Mano, tem essa marca aqui na minha mão. Eu tava testando uma caneta ali pra ver se ela tava pegando um não. Tá dando uma chuvona aqui, troca. Tá ligado? Mano, eu fiquei muito feliz quando eu ganhei esse teclado aqui. Na verdade, eu ganhei ele ontem, né? Mas, eu fiquei muito feliz porque o meu velho tá aqui, ó. Deixa eu pegar ele. Calma aí que eu deixo ele aqui embaixo. Rapaziada, se liga no meu teclado velho. E ó o novo. Esse teclado velho aqui, eu tenho ele há uns 5 ou 10 anos já. Ele veio junto com esse meu PC aqui. E esse mousepad aqui embaixo também. Mousepad tá velho pra caramba, troca. Mas o que pega? Algumas semanas atrás também eu fiz um vídeo como montar um mobilador. E falei que eu montei o meu com 25 reais. Comprando o hub USB e o cabo ETG, né? No caso. O teclado, você não precisa de um teclado de um mouse gamer. Um negócio de marca. Esse meu aqui nem marca tem, rapaziada. E o meu mouse também não tem marca nenhuma. E ó o que eu falei pra vocês. Que ele ficava apagando as teclas. E ainda tem algumas marquinhas, né? Mas ele é muito bom, ele correspondia ótimo. E eu tava usando ele. E o meu mouse tá ali numa caixa que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Se liga só no antes e depois do meu mouse, do meu teclado. Esse aqui é o meu antigo que eu tinha antes. E esse ali é o meu de agora que eu ganhei do Jonas. Deixa eu tá guardando aqui. E é isso. Calma aí. Rapaziada. Eu vou tá mostrando pra vocês as coisas que ele tem, tá? Eu vou tá mostrando todos os detalhes. Mano, eu gostei muito dele. Se liga nessa... Nem sei porque tem isso aqui aí embaixo. Que quebra assim por abaixo. Mas eu achei muito legal os detalhes dele. E ele é movinho, ó. Não tem poeira nenhuma. As letras ainda tão aparecendo. E eu vou cuidar muito dele, hein, rapaziada. Eu vou tá limpando ele sempre que eu puder. E... Mano, se liga nos barulhinhos dele, rapaziada. O Jonas falou que é semi-mecânico. E é mesmo. Mano, dá uma vontade de jogar quando... Quando eu tô jogando, né? Porque o barulhinho é muito satisfatório, meu troço. Muito satisfatório. Não vou ficar batendo senão vai virar um vídeo de ASMR, tá ligado? Mano, aqui embaixo ele tem... Uma borrachinha aqui e uma lá em cada ponta. E ele tem essas borrachinhas aqui pra não deixar ele escorregar, sabe? Ir pra frente. E é isso, mano. Eu tô muito feliz com o tecladão novo. Sem nenhuma poeira, novinho, semi-mecânico. E eu queria agradecer novamente o primeiro adeus. E depois ao Jonas aí. Muito obrigado, Jonas. O canal dele vai tá na descrição. Se puder passar lá, passar lá. E agora eu vou tá mostrando o meu mouse. Mano, o mouse... É uma coisa surreal. Por quê? Antes eu tava jogando com aquele meu teclado. E com aquele meu mouse. A Sense era meio pesada, sabe? Um negócio diferente. Eu já me mexi em tudo nele. E aquele meu mouse antigo não tinha como mudar a Sense, tropa. E esse daqui já tem. Ele é grandão, sabe? Ele vem até que na palma da mão, mano. Um negócio diferente. Eu achei muito mais melhor a Sense dele do que a do antigo. E é muito mais melhor. E aqui tá o meu mouse pad. Que eu já mostrei pra vocês alguns vídeos atrás. Eu não vou abrir aqui. Porque eu acabei de colar com uma cola de sapato. E, mano, tô muito feliz. Tô mostrando pra vocês esse meu teclado e esse meu mouse novo. Aqui atrás tá uma bagunça de fio, tá? Porque eu não sei como eu vou resolver isso. Mas tá uma bagunça de fio. E mais algumas coisas ali. Ele tá meu fone. Aqui tá meu outro fone. E o meu microfone de lapela eu tô usando aqui pra gravar esse vídeo pra vocês. Mano, eu vou tá mostrando pra vocês o meu mouse antigo. Só que ele tá debaixo da minha cama ali, a caixa. Então, calma aí, tá? Porque se eu gravo e eu ir pegando, vai dar uma bagunça extrema. Mas calma aí, rapaziada. Aí, rapaziada. Acabei de pegar meu mouse. Se liga nesse mouse. Não, na verdade eu falei pra vocês que ele não tinha marca, né? Tem uma coisa escrita aqui, ó. OX. Mas, como eu falei pra vocês, esses dias eu acabei pisando em cima, mano. E, sem querer, eu acabei quebrando ele. Só que eu passei uma cola aqui e uma fita. E ele ficou novinho. Só que, mano, sei lá. Ele, no começo, era bom, né? Era o único que eu tinha. Esse daqui, ó, o antiguinho que eu tinha, ó. Mano, ele é muito pequenininho, rapaziada. É muito pequenininho. Esse daqui já é gigantão, mano. Negócio bom demais. Esse daqui é pequenininho. Esse aqui é meu mouse velho. E esse aqui é o novo. Também tinha um fiozão insano. Mas é isso, rapaziada. Eu queria mostrar muito pra vocês esse meu mouse novo. Esse meu teclado novo. E agora eu vou tá criando um pouco de capricho e tá treinando mais no mobilador. E como vídeo passado eu fiz de como ativar o panda pelo pendrive. Eu vou tá vendo aí na minha cidade ou em alguns outros sites pra ver, pra mim comprar, sabe? Se eu consigo comprar, eu vou trazer aqui pra vocês e mostrar se ativa mesmo ou não, tá? Então, podem ficar aí na minha espera. Que eu vou tá trazendo esse vídeo pra vocês. Beleza? Rapaziada, foi esse o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Porque eu acho que realmente vocês gostaram bastante. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse meu mouse novo. E desse meu teclado novo. Cara, eu tô muito feliz. Olha esse barulhinho, minha troca. Mano, é um negócio muito diferente. Então, rapaziada, foi esse o vídeozão de hoje. E esperem aí que essa semana vai tá saindo um vídeo de como fazer o... O mousepad. Eu vou tá fazendo um gigantão aqui, troca. Eu vou tá fechando essa minha mesa aqui. Não toda. Aqui assim. Porque, sei lá, é melhor, sabe? Pra mim tá escorregando o mouse pra lá e pra cá. E é isso, mano. Então, tamo junto. Falou, até o próximo vídeo. E é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.